Aqui toca só as melhores. Te conheci bebendo na mesa de um bar, todo mundo era dono de você, seu corpo parecia um artigo de vitrine, quem chegava te olhava, logo queria te tocar. O seu coração era como um quarto de motel, não tinha hora nem minutos, estava sempre a esperar a chegada de mais um, vamos, vamos, e passava a noite vendendo seu corpo, é o brega elétrico, sem saber que tão perto tinha um homem tão louco, o seu amor, e te amei, te dei o meu nome. Fiz você minha mulher, mas você não suportou a vida que eu te dei, e voltou, sai do chão, na mesa daquele bar, mulher, mulher, você não soube dar valor, a quem só fez te amar, mulher, mulher, você não soube dar valor, a quem só fez te amar, desgraçada, vai, isso é o que meu irmão? É o brega elétrico! Não contava com minha astúcia, esse é o sono verão, empurra! E passava a noite vendendo seu corpo, sem saber que tão perto tinha um homem tão louco, o seu amor, e te amei, te dei o meu nome. Fiz você minha mulher, mas você não suportou a vida que eu te dei, e voltou, sai do chão, na mesa daquele bar, mulher, mulher, você não soube dar valor, a quem só fez te amar, mulher, mulher, você não soube dar valor, a quem só fez te amar, vamos! Você não soube dar valor, a quem só fez te amar, é o brega elétrico! Diga! Diga! Que ingrata a solidão porque, só faz lembrar de você, o meu peito arde de paixão, quero esquecer, momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim, o amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir, sei que tudo não é como a gente quer. Mas estou falando de amor, não há chance para mim, tirar do peito a dor tão ruim, amor! Mas você não viu que eu chorei demais, quer que cure do meu peito essa dor? Só você neném tem o que ninguém mais tem, é só tu, meu bem! Não, 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 não... Que ingrata a solidão porque, só faz lembrar de você, o meu peito arde de paixão, quero esquecer, momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim, vamos! O amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor Não há chance para mim Tirar do peito a dor tão ruim Amor, vamos! Mas você não viu que eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Só você nem nem tem o que ninguém mais tem É só tu, meu bem Já são cinco da manhã E não dormi quase nada Só pensai que tu me disse Que iria se casar Não me faça esse castigo Seu amor será meu livro Se você casar com ele Eu não viverei em paz Encontrei o teu noivo Ele é muito novo Você vai ter problemas E vai ser tarde demais Ainda por cima não te ama Ele nem te engana Você vai viver pra sempre Com um homem a te odiar Tenho muita paciência Muita competência Por isso eu me motivo A te esperar Amor Esse amor É só obsessão Meu amor Esse amor Joga pra cima Isso aqui é rádio e a galera E vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar No reino da cama Eu amei e fui amado Como shakespeare apaixonado Em cada amanhecer Eu quero te acordar Ficar sempre ao seu lado De novo te amar E ser amado E ser teu shakespeare apaixonado Pula Sai do chão Ficar comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Um sonhador A noite quero estar contigo Pra fazer amor Vamos embora Isso aqui é o brega elétrico Dá o som no seu paredão Diga É o brega elétrico Eu vou pensando que ela ficar aqui Só estarão com vocês Não vem com nós Isso aqui é o brega elétrico do Reni Passa o dia sonhando Pensando em você Meu amor Eu não quero ficar nessa situação Você sabe que eu te amo E não posso ficar longe de ti Por favor Meus sentimentos estão nessa canção Sai do chão Tu és a mulher da minha vida É você que eu quero Pra ficar junto a mim Você é o meu eterno amor Não me deixe por favor Vem que eu te quero aqui Minha distância Vai tirar você de mim Sei que também me interessa Quando eu quero a ti É o que eu peço pra ti Mulher Quem é que tá passando aí, meu irmão? É o brega elétrico Chega lá, meu irmão Vamos Vai Isso aqui é o brega elétrico O tempo nunca fez eu te esquecer Nem apagar as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tuas mãos acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Vem dias que acordo contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos, somos nós dois Estando com ela e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois Estando com ela e nos amando Sai do chão! É o Braga Eléctrico! Vamos embora! Puxa o carro, o motor! Esse é o Braga Eléctrico! Vamos embora, Reni e a galera! É o Braga Eléctrico! É o Braga Eléctrico! Vamos embora, meu irmão! Esse é o Braga Eléctrico do Reni! Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo por engano Quis pra minha vida um casal eterno Por pensar que era Rastro do teu filho de amor Vivo entre celas Condenado e jogado à solidão Pensando que o dia foi minha rainha E por tudo isso, peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás, não tem sentido a vida Só te peço os teus lábios bem molhados E volte a me amar, perdoa-me Já não sinto pena, só dói as feridas Encerrado por completo, meu amor É um sentimento amargo e escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Tu chegaste pra pedir o meu perdão Deixa eu te dizer que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela E saia da minha mesa, por favor Não me peça mais pra voltar atrás Você é muito traiçoeira, eu não posso voltar jamais Estou de ti com a oportunidade Me deixaste um sufoco com as suas crueldades Sem carinho estou com a escuridão Vai embora porque meu corpo entreguei pra ultramar Sai do chão, perdoa-me Não, não, não O que vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não O que vou fazer? Sai do chão! Sabe quem é? É o Brega Elétrico! Isso aqui é Reni e a galera, meu irmão! É o Brega Elétrico! Eu descobri que tem um outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimentos você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Tô medo que ela possa te ligar E não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Vibora Reni, meu irmão! A casa caiu A força acabou Pra mim e pra ela Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu areia Queria as duas Ficou sem ninguém A casa caiu A força acabou Pra mim e pra ela Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu areia Queria as duas Ficou sem ninguém Se eu pudesse apertar um botão E te apagar de vez no coração Se fosse só eu te mandar embora E te arrecasse da minha memória Mas eu não sou nenhum computador Que com o clique dela é teu amor E eu não sou nenhum celular Pra te excluir só basta apertar Posso até dizer que não te quero mais Difícil é o meu coração entender Porque o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Do meu coração É o Brega Létrico Vamos embora Sai do chão aí meu irmão Essa vai pra todos os motoqueiros do Brasil Sobe na garupa e não via É o Brega Létrico Subi na minha moto Passei pela esquina O pronto tava lá E olhando em seguida Eu já buzinei Em cima da calçada eu parei Parei na contramão Pula sai do chão E bote fé Vai Oh suba na garupa do avião Você é a garota do verão Minha flor mulher menina Vai E bote fé Fé Suba na garupa do avião Você é a garota do verão Minha flor mulher menina Vai mamãe Tava esperando você amor Só esperando você passar Meio dia, meia hora, meia noite A qualquer hora Não me canso de esperar Tava esperando você amor É mesmo é mamãe Tava esperando você passar Meio dia, meia hora, meia noite A qualquer hora Eu não me canso de esperar Tá legal galera Pula, pula, sai do chão E bote fé Vai Oh suba na garupa do avião Você é a garota do verão Minha flor mulher menina Vai E bote fé Fé Suba na garupa do avião Você é a garota do verão Minha flor mulher menina Vamos Não contar Vamos com minha astúcia Isso aqui é o brega elétrico O som do seu paredão É o general Sai do chão Tá ligado né É o brega elétrico do general Vamos Eu sou brasileiro Brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará Tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro Sou norte com muito amor Eu sou Eu sou brasileiro Brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Pará Tenho tempero de Belém Eu tenho cheiro Sou norte com muito amor Brasileiro, batuqueiro Marapacho, macapá É São garantido, caprichoso E moibumbá Sou rio branco Porto velho Boa vista Pororoca Carimbó Marajoara Sou nortista Meu coração bate e toca no toque antes De repente bato o passo Já estou no Maranhão Dançando reggae bom em São Luís Na ilha do amor Dançando reggae bom em São Luís Na ilha do amor Xalalala Amazon Sai do chão Amazônia Pula sai do chão Lembro com muita saudade Daquele bailinho Onde a gente dançava Vem agarradinho Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Vamos! Você coloquei no cabelo E um vestido rodado E aquelas anáguas Com tantos babados E você sentava Só pra me mostrar Sai do chão! E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa E você era as duas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lombretta Aquele pronto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra tocava O peça-me mútil Eu lhe apertava E olhava seu busto Dentro do corpete Querendo por lá Ai, bebê! Eu todo cheiroso Alancaste E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia papel Um homem terrível Só pra me agradar Sai do chão! E tudo que a gente transava Eram três, quatro cubas Tu era raposa E você era as duas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lombretta Contente pra casa Eu ia te levar Sai do chão! Isso aqui é Rene, a galera! Um brega elétrico! Pura! Chega lá, botanista! Para do som! Empurrentes graves aí, menino! Porogodá Porogorodá Vamos! Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Porogodá Porogorocá Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Que papelão Volta por fora A tota toda Não me demora Eu sou bom E a turma toda Me namora Nem vem de espírito Que a vida é cega E nesse embalo Ninguém me pega Tô esperando A decisão Do senhor não Uau, uau Não adianta Não adianta sair Nem curtir por aí Entrou na minha Não consegue mais sair Não adianta dizer Que você não me quer Que não dá fé Yeah, yeah Porogodá Porogorodá Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim Pula, pula Porogodá Porogodá Deixa de banca comigo Sei que você gosta só de mim É brega elétrico Levanta o copo E bora de uma cachaça Esse aqui é o brega elétrico Do Reni Se minha vida é errada Dá de cigarro A cerveja Pra beber aí, meu irmão Ninguém tem nada com isso Alô, produção Alô, produção Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida De minha vida eu esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Sai do chão Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí É verdade Se quiser sair eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém É o brega elétrico Não devo nada a ninguém Traz um copo aí Me diz pra beber Acende cigarro que o negócio Vai pegar agora Bora galera do paredão Audio jato Aprendeceu aí meu irmão Chegou o brega elétrico Nessa vida Nessa vida tudo passa Continuo a esperar Por alguém que ainda creia No amor que tenho pra dar Minha história resumou É como tantas outras Gente jovem como eu Sai do chão Sai do chão Isso aqui é Ré minha galera É a novidade É o brega elétrico Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito amor lhe dar Mas você com asa fama Partiu sem me avisar Minha história resumou Como tantas outras Gente jovem como eu Alô manhinha Só pra pra você É minha coroa É minha sônia Tia Silvana Mão Silvana É o brega elétrico Mais uma É o brega elétrico Mas venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Venha dó Venha por favor Estou querendo alguém Como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Fica com você É como um sonho Acordado Tudo bem E não o teu Vamos! Um dia se passa Mas apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor É minha joia rara Meu pedaço do céu Fica com você É como um sonho Acordado Tudo bem E não ter Vamos sair do chão Vamos! O meu amor Virou um brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Pobre seguida o fel Depois vem de massinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito De querer me amar Sai do chão! Ele tá tocando aí, menino! É o Braga Elétrico! Ao general Reni, meu irmão! Alô, Jurandinho, tá vando aqui! É nóis, hein! Alô, Cleiton, a gente é cá! Isso é o que, meu irmão? É o Braga Elétrico! Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas Você me encantou Fui envolvida com seus beijos Seus abraços Mas você me encerrou Eu já estava apaixonada Eu não tinha como voltar atrás O que eu preciso agora É te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei nas suas promessas E acabei ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei nas suas promessas E acabei ficando sozinha E acabei ficando sozinha E acabei ficando sozinha Imagine eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar Numa noite De estrelas no céu O que vai acontecer É só imaginar Os nossos corpos sem minutos Envolvidos na penumbra da luz Uma bebida suave Pra estimular E o que virá depois É por conta de nós dois Com esse clima eu sei Não dá pra segurar Sai do chão! Vai explodir O amor O amor Complemento E dos apaixonados Vai explodir Vai explodir A paixão Não dá pra evitar É! Eu e você Num quarto de hotel De frente pro mar! Uh! É! 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 É o breguelétrico! Joga pra cima! Minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto eu amo E é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim Sai do chão! Vamos! Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você É! É! Amo, amo, amo Como eu te amo Sou louco, louco, louco De amor por você Vamos embora! Vamos! Uh! Tá legal, meu irmão? Esse é o breguelétrico! Uh! Isso é rene a galera, menino! Se cuide! Chegou o general! Uh! Isso é o breguelétrico! Isso é o que, meu irmão? É! O breguelétrico! Uh! Uh! Eu quero te amar, te dar prazer Poder te mostrar o meu querer Te quero tanto Te quero tanto Quero mais uma vez Sentir tuas mãos Desliza no meu corpo com Paixão Como eu te amo Uh! 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 Você tem de mim O que vem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vou lhe deixar Me queira para sempre Em sua vida Não vai se arrepender Eu prometo Eu te dar muito carinho Te dar muito prazer Me leva pra cama Me diz que me ama Você é meu vício Tudo que preciso Me joga na cama Fala que me ama Não dá pra viver Viver sem você É! Uma galeta em gol! Uh! Você tem de mim O que vem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vou lhe deixar Me queira para sempre Em sua vida Não vai se arrepender Eu prometo Eu te dar muito carinho Te dar muito prazer Yeah, yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, 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 oh Me leva pra cama Me leva pra cama Diz que me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Me joga na cama Fala que me ama Não dá pra viver Viver sem você Viver sem você Você jurou pra mim Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior Eu me entreguei a um outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos te envolvendo Foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas do amor E me abriu todas as portas do amor Do amor Me fez uma mulher Totalmente Totalmente E me tirou Do amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vamos embora Reina, galera O homem que eu encontrei Me fez feliz E me abriu todas as portas do amor Oh, oh, oh Me fez uma mulher Realizada Realizada E me tirou todas as portas do amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom o amor Oh, oh, oh 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 É... O Drega Lá Tricô!